Isso que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado, fruta! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Alto! Caiam! E você não deu conta dele. Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Das elas, Kiara, eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não acredito. É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação. Uma boa e com razão. Chão. Se com tema que me arranca... Não vem brincar. É um dia bonito demais. Cai, né? O chão. O chão. O reino avançar. Pois o dia é um dia bonita demais. Você precisa. Eu te peguei, Bunga. Ainda não. Peguei! Ela caiu sombria Muito menos eu É que meu paço quando papo é a terra sombria Sabe o que é magista? Bunga Jumbo Jumbo Pena que não sobrou carne pra você Já, já, já Uma fruta do Baobá Eu quero comer algo bem carnuto no almoço Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço Jumbo, Jési, tragam ele pra mim Rave cabiza Bunga, se li Matata Sai logo do que eu sou a capa Ei, Bunga no chão Peguem alguém do tamanho de vocês Pegar! Larguem ele Acho que as i- Ia se viesse a terra sombria Do medroso, do medroso Gato medroso Não! Rave cabiza? O que? Mãe, Kion? Como foi que você rugiu naquele chão? Foi impondo acreditável! O rugido do Kion? Foi? Não, Rafiki Com certeza ele não... Eu ouvi sim Mas é que... É uma gr... Acabou, Simba Precisa contar pra ele Mas Nala Chegou a hora Hora de quê? Filho, vamos conversar Eu já sei tudo dessa história melosa É mesmo A gente ouviu seu rugido Diferente? Diferente, você diz Dos ancestrais Quando você ou você O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion Ele vai tornar você o a... Não, não, Sim A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem Vai lá Conta pra mim É um bando de... Eu nunca entrei aqui Pai, que lugar é... Está a guarda do leão Ah Eles deviam fazer um... Sim Hum, já melhorou muito Já chega de tanto segredo assim Vai, me conta de uma vez E defende o ciclo da vida Ser do mais rápido Do mais forte E de melhor visão da... Sempre Infelizmente, meu filho Do seu avô, Mufasa Tinha a sua idade Tom do rugido O rugido fez o escape Ele começou a achar Que ele deveria ser o rei Em vez de dar-se a destronar o Mufasa Quando a guarda Para destruir a guarda do leão O poder do rugido Completamente O rugido é um tão muito poderoso Altades cruéis Eu nunca serei Você é o líder da nova Da nova guarda do leão É você É sim, Caio Legal Mas a tarefa vai ser Reunir o mais corajoso O mais De... Pode deixar Você é Aqui Bunga Credito Melhores leões da Alcateia Para a guarda Espero Uau Eu Líder da guarda Caio Caio É Dá pra parar de me jogar Hakuna Matata Bunga Papai disse que a guarda do leão Precisa do que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino Caio Eu posso não ser o maior hotel que nem de ninguém Eu sei, Bunga É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão Como é que é? Se juntar à guarda do leão Succas Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba Parece a Zuri, amiga da Kiara Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri Eu preso Ai, você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes Uma bolsa A gente ajudava o Simba a tirar as garras Claro que eu sei Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria Um, dois... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Ah, legal, Bunga Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma árboa Ah, oi Kiara Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Projentos! Ah, e também mais um? Ah, tira, tira de mim! Ô turma, pessoal, escuta só... A guarda do leão Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do rei... Perigoso É pior do que isso, Pumba Está trabalho! Che, Bunga, não sei, nego Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão Isso, isso... O que é Zucasama? O que é Zucasama? O que é Zucasama? O que perguntar? Zucasama! É melhor! Zucasama! 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 Zon Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon, Zon, Zon. Zon Zon. Zon Zon, Zon Zon. Zon Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon Zon. Zon. Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso sim. Corajoso a ponto de fazer beste... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? A culpa é toda de vocês dois. Caiam, não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Já, já? Tá procurando carniça? Não. Mas conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Caion reunir uma nova... O leão acabou depois do Scar... Ah, Arô. É claro que não sabe das histórias do reino. Pelo menos é. O quê? Um leão assim? É! A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caion falando. Sim. A guarda do leão do Caio ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que... Com a guarda... Pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta... Tu dê essa ideia... Pois é, manadas de animais... Mas... Hebreia se espaldará... Hiena se abutre... Sois... O papo de ciclo da vida... O Caio não manda na gente... Não! Nós só temos que aproveitar... O ciclo... Mas só que isso depende... Nós só temos que aproveitar... Bem, parceiros, cheguem mais... Nossa chance vai ser... Vão logo acostar... Pra atacar... Nós só temos... Pra atacar... A noite está... Pra acompanhar... A noite está... Pra atacar... Quero que as mordeu... Alvo à vista... E aí... Oi, Caio... Que bom ver você... Oi, Zebo... Oi, pessoal... Quem quer escorregar? Pegada no capricho... Tu é Indique Moco... Agora não, bunda... Tô com pressa... Quê? Por quê? Parece... O vai sim! Pule... Pula! Mandou bem, Bast... Legal... Não quis ser má... Quando disse que ficam engraçados... Escoçando a cabeça... Oi, gente... Ajuda... O que que tá pegando, Caio? É que nóis rápida... E de melhor visão das terras do reino... É por isso que eu... As terras do reino... E defender o ciclo da vida... Não tinha um suricato... Nada pessoal, bunda... Logo vi... São sempre os leões... Que acabam ali da equipe, Caio... Pode apostar suas pintas... Razão... E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Caio... Mostra o rugido... Tô por causa do seu rugido... Espera... Rugido... Ah... É verdade... Você tem que mostrar... Ok, tá bom... Eu mostro o rugido... Ah... Licença... Cuidado... Tch... Pedé... Então... Esse é o rugido... Foi bem... Diferente... Ha ha ha... É um rugido... Não foi o rugido... Isso foi... Pai... O que eu disse... Muito obrigado, Kiara... Você... Pai... Obrigado, minha princesa... Pai... Você pediu ao Bunga... Que fosse da guarda do leão... ...com meus amigos sobre isso... Seus amigos? Cargar com seus amigos? Não estou brincando, pai... Meus amigos... Olo tem a melhor visão... E o mais corajoso... Leões... Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute... A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe... Por favor, caiam... Seriamente... Tão seriamente quanto Kiara... Mas eu levei tudo muito a sério... Zinho... Nada... E sempre contra o vento... Pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não... O ciclo da vida em equilíbrio... Se acabarmos com as gazelas... Só pra prender... O que o mezingo tá fazendo ali? Hienas... E o Janja tá liderando... Elas... Tenho a impressão de que eles vão aprontar... E pra vigiar... Tá bem, Kiara... Toma cuidado... Todos... Mas agora... Talvez os melhores não... Mas... Precisão... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... E em... Com meus amigos... E em... Kaion... Sim, Kaion... Eu sou o seu avô... Observando você... Está prestes a embarcar... Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Limba está preocupado... Mas ele se preocupa... Sempre será fácil... Então... Talvez... Trolar... Primeiro é super alto... E depois é só... No Kaion... Confie nos instintos... Até o fim das terras... Confiar nos instintos... Só começou... Pusos já vão saber... Qual... A hora de aço... A hora de algo... Eu já tomei minha decisão... Agora é a hora... Sim... O que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo... Esgazelas... Já deveria ser suficiente... Para todos eles... A manada está morta... O quê? Não... Eles não... Eles querem jogar as terras... Do reino no ca... Da gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras... Das hienas fedorentas... Calminha, Bunga... Plano... Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caião... Bunga... Bully... Você... Você tem a melhor visão... Forte... Nós somos a Guarda do Leão... Por que Chíifu está demorando tanto... O papai precisa de... Chíifu... A Guarda do Leão de Féeeiş! Soca seine! Procurando alguma coisa, Penuji? Meluvia... O Ryan... Ninguém é que corre mais rápido do que eu. Entenderam? Vai, Bunga! Passando! Jovem! É do leão do Kyle? Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida. Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Kyle! Dessa vez, o seu amigo... ...atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar, mas... Osana! ...quiara! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Que raio! E o que tava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Esse é o Gito! Resolveram? Uau! A próxima não será tão fácil! Ha-ha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora! Hora! Isso que o sol toca... É o nosso reino! Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Brutal! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo! Tô alto! Caiam! E você não deu conta dele! Meninos! Amigas hoje! Ha! Porque eu... Tô treinando pra... Pelo menos, eu já sei o que vou fazer da minha vida! Chega! Vocês dois parou! Já tá bom! Iiiiih! Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, Ca! Das elas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não acredito! É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação! Uma boa e com razão! Chão! Se congema! Tem piano! Não tem brincar! Pelo estar! Dia é um dia bonito demais! Se congema! Faz o reino avançar! Pô! 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 Para tirar o dia bonito demais! Pra te peguei, Bunga! Ainda não! Peguei! Oh! Ela caiu sombria! Muito menos eu! É que... Meu pa... Uso quando papa a terra sombria! Sabe o que mais disse? Uou! Ahn? Bunga! Ah, pena que não sobrou carne pra você Já, 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 uma fruta do baobá Eu quero comer algo bem carnudo no almoço Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que estão fazendo? Falem! É isso que eu chamo de almoço? Junko, Chese, tragam ele pra mim Rave cabiza? Bunga, se li... Matata... Sai logo do que eu sou capaz de... Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombreia? Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave cabiza? O que... Ma... Kion! Como foi que você rugiu naquele... Foi impunga, acreditável! O rugido do Kion? Foi... Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma... Acabou, Simba. Precisa contar pra ele. Mas, Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo. A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz. Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion. Ele vai tornar você o... Não, não, Simba. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... Está a guarda do leão. Eles deviam fazer um... Sim! Hum, já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão das... Sempre. Infelizmente, meu filho... Do seu avô, Mufasa... Tinha a sua idade. Tom do rugido. O rugido fez o escape. Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando a guarda do leão... Para destruir a guarda do leão... O poder do rugido. Completamente. O rugido é um tão muito poderoso. Maldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É... Sim, Kaleon. Legal! Mas... A tarefa vai ser reunir o mais corajoso. O mais... De... Pode deixar. Você... Aqui. Bumba. Acreditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda. Espera. Uau. Eu. Líder da guarda... Kaleon! Hã? Kaleon! É! Dá pra parar de me jogar? Hakuna Matata, Bunga. Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primitivo. Kaleon! Eu posso não ser o maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga. É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações. Eu ficaria do... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão ao resgate! Quietinha, Zuri. Estou presa! Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa boa... A gente ajudava o Simba a tirar as carras... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um... Tô... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Ah, legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma... Carra boa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gaz... E depois caiu de cara... Juntos! Ah, então... Tem mais um! Ah, tira! Tira de mim! Ah! Oh, turma! Pessoal! Escuta só a guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do rei... Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga, não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, tio Timão! Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que perguntar... Zom, zom, zom! Zom, zom, zom! Pra todo mundo sem esse... Zuka Zama, zom, zom, zom! E não se comode se a... Zuka Zama, zom, zom, zom! Apareça! Como uma abelha voando pelas árvores! Zuka Zama, zom! Zuka Zama, zom, zom, zom! O meu é melhor! Zuka Zama, zom, zom, zom! Se avisciga então! Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zuka! De surpresa! Zama, zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom! Vai, vai, vai! Zom, zom, zom! Uma bela, uma be... Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom, zom! Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso sim. Corajoso a ponto de fazer beste... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Por ir, vamos voltar à rocha do rei. Agora... A culpa é toda de vocês dois. O Kion não foi... Tipo assim, um rugido normal... E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Kion reunir uma nova... Do leão acabou depois do Scar... Ah, arô. É claro o quê? Não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. O quê? Um leão morre? É! A quarta do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando. Sim, a quarta do leão do Kion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que... Com a quarta pegar os bichos que quisermos para comer... E o que nós vamos fazer? Para antes que a quarta do leão fique pronta... Tu desce a ideia... Você é manadas de animais. Ébria se espaldará. Hiena se abutre. Ah, 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 ah... O papo de ciclo da vida... Ah, 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 ah... O Kion não anda na gente... ...não! Nós só temos que aproveitar... O ciclo... Ah, 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 ah... Desafastar. Mas só que isso depende... Tadadá. Nós só temos que aproveitar... Bem, parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar Pra atacar Nós só temos pra atacar A noite está Pra acompanhar A noite está Pra atacar Dar o que as mordeu Alvo à vista E aí? Oi, Kion Que bom ver você Oi, Zebo Oi, pessoal Quem quer escorregar? Escorregada no cabrinho Tu é Indique Moco Oh, não! Agora não, bunda Eu tô com pressa Quê? Por quê? Parece Pule Pula Mandou bem, Best Legal Não quis ser má Quando disse que ficam engraçados Escoçando a cabrinho Oi, gente Ajuda O que que tá pegando, Kion? É que nós Rápida e de melhor visão Das terras do reino É por isso que eu As terras do reino E defender o ciclo da vida Não tinha um suricato Nada pessoal, bunda Logo vi São sempre os leões Que acabam ali da equipe, Kion Pode apostar suas pintas Razão E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion Mostra o rugido Tô por causa do seu rugido Espera Rugido Ah, é verdade Você tem que mostrar Ok, tá bom Eu mostro o rugido Ah, ah Licença Cuidado Então, esse é o rugido Foi bem... Diferente É um rugido Não foi um rugido Isso foi Pai O que eu disse? Muito obrigado, Kiara Pai Obrigado, minha princesa Pai Você pediu ao Bunga Que fosse da guarda do leão Eu estou falando com meus amigos sobre isso Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai Meus amigos Olo tem a melhor visão E o mais corajoso Leões Acha mesmo que uma guarda do leão com a Me escute A guarda do leão não é uma brincadeira Entre quem estiver na equipe Por favor, Kion Pai Seriamente Tão seriamente quanto Kiara Mas eu levei tudo muito a sério Zinho Nada E sempre contra o vento Pra não sentirem A gente vai atacá-las? Não O ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas Só pra prender O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas E o Jan já tá liderando Elas Tenho a impressão de que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara Toma cuidado Todos Mas agora Talvez os melhores não Mas Precisão Mas Então Recorrer Preciso de Não foi Com meus amigos Tô Kion Sim, Kion Eu sou o seu avô Observando você Está prestes a embarcar Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a Limba está preocupado Mas ele se preocupa Sempre será fácil Então Talvez Controlar Primeiro é super alto E depois é só Educaion, confie nos instintos Bem, até o fim das terras Confiar nos instintos Só começou Todos já vão saber Qual A hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha decisão Agora é a hora Sim O que avisa as hienas qual é o próximo alvo Escazelas, já deveria ser suficiente para todos eles É a manada estar morta O quê? Não Eles não empurram por comida Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é mais rápida, o mais forte e o de melhor visão das terras das hienas fedorentas Calminha, Bunga Um plano Quer dizer Se todos vocês quiserem Caiam Bunga Pule Você Você tem a melhor visão Forte Nós somos a guarda do leão Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... De... A guarda do leão deve... A guarda do leão deve... A A A A Procurando alguma coisa, penugem? A Quem é que corre mais rápido do que eu? A A Entenderam? A 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 O Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida, mas o que que eu faço? Deixa comigo, Caio! Dessa vez, o seu amigo... ...atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar mais... Ah! Osana! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! E o que tava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... TEMPRE PODER TEMPRE PODER TEMPRE PODER TEMPRE PODER TEMPRE PODER TEMPRE PODER Uau... Da próxima não será tão fácil! Haha! Ele está pronto! Chegou... Chegou a hora... Hora... Isso que o sol toca é o nosso reino... Algum dia, quando você for rainha... Cuidado, fruta! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. No alto! E você não deu conta dele! Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... Pelo menos, eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder! Gazelas, Kiara, eu vou pegar o Bunga! Eu não acredito! É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação... Uma boa e com razão... O chão... O chão... O sincundema e piano... Vem brincar! Pelo menos, é um dia bonito demais... É um dia bonito demais, sincundu... Hã? Hã? Paz o reino avançar Hã? Hã? Paz o reino avançar Hã? Eu te peguei Bunga! Ainda não Peguei! Hã? Hã? Ela caiu Sombria Muito menos eu É que... Meu p... Eu uso quando o Papa Terra Sombria Sabe o que é magici? Hã? Hã? Bunga? Hã? Junko! Junko! Pena que não sobrou carne pra você. Jaja! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? O que é que estão fazendo? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Junko, Chese, tragam ele pra mim. Rave, cabisa! Bunga! Se liga! Matata! Sai logo do que eu sou capaz! Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que a Zia se viesse à terra sombria! Do medroso! Gato medroso! Gato medroso! Gato medroso! Não! Rave, cabisa! O que? Ma! Kion! Como foi que você rugiu naquele chão? Aí! Bunga acreditável! O rugido do Kion? Foi! Ah! Não, Rafiki! Com certeza ele não... Eu ouvi sim! Mas é que... É uma gr... Acabou, Simba! Precisa contar pra ele! Mas, Nala... Chegou a hora! Hora de quê? Filho... Vamos conversar! Ou... Eu já sei tudo dessa história melosa! É mesmo! A gente ouviu seu rugido! Diferente? Diferente, você diz! Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion! Ele vai tornar você o... Não, não, Sim! A guarda do leão? O que é isso? Ah... Tá bem! Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui! Pai! Que lugar é esse? A guarda do leão! Ah! Eles deviam fazer uma... Sim! Hum... Já melhorou muito! Já chega de tanto segredo assim! Vai! Me conta de uma vez! E defende o ciclo da vida! Ser... Do mais rápido! Do mais forte! E de melhor visão das... Sempre! Infelizmente, meu filho... Do seu avô Mufasa... Do seu avô Mufasa... Tinha a sua idade... Tom do Rugido! O Rugido fez o Ska... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei... Em vez de Tassia destronar o Mufasa... Quando a Gua... Gido... Para destruir a guarda do leão... O poder do Rugido... Completamente! O Rugido é um dom muito... Poderou... Altades... Cruéis... Eu nunca serei... Você... É o líder da nova... Da nova guarda do leão... É você! É... Sim, Caio... Legal! Mas... A tarefa vai ser reunir o mais corajoso... O mais... Pode deixar... Você... Aqui... Bunga... Acreditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda! Espera... Uau... Eu... Líder da guarda... Caio! Caio! É... Dá pra parar de me jogar... Hakuna Matata, Bunga! Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino... Caio! Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém... Eu sei, Bunga! É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio e inundações... Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão! Como é que é? Se juntar à guarda do leão! Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba! Parece Azuri, amiga da Kiara! Guarda do leão ao resgate! Quietinha Azuri! Estou presa! Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes! Uma bolsão! A gente ajudava o Simba a tirar as garras do... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um... Dós... O quê? Bunga! Ah! Incentos rastejões! Restaurante! Ah! Tá legal, Bunga! Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah! Eu quebrei uma árboa! Ah! Oi, Kiara! Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! Ah! E também tem mais um! Ah! Oh, turma! Pessoal! Escuta! Só! A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida! Increditável! Como é que é você e o... Eli! Me mandou reunir os melhores das terras do rei... Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão! Isso... O que é Zucasama? O que é Zucasama? Quer perguntar! Zon! 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 Jukas Amazon, zon, zon, zon O meu é melhor Jukas Amazon, zon, zon Se avisegue então Jukas Amazon, zon, zon Sá, suca, suca De surpresa Zama, zama, zon, zon, zon Jukas Amazon Vai, vai, vai Zon, zon, zon Uma bela, uma bela Jukas Amazon, zon, zon Jukas Amazon, zon, zon, zon Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão Corajoso sim, corajoso a ponto de fazer besteira O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou Ô Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia Por ir, vamos voltar à rocha do rei Agora Precisa ser unida Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois O Kion não foi tipo assim, um rugido normal E aquelas nuvens Agora também tem medo de nuvens E nosso humilde covil úmido Jaja Tá procurando carniça? Não, mas Conseguiu estragar nosso almoço Mandou o Kion Reunir uma nova Do leão acabou depois do escar- Arô É claro que Não sabe das histórias do reino Pelo menos Zero O quê? Um leão Morre? É A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando Sim A guarda do leão do Kion ganhar a confiança das terras Terra sombria Eu falei que Com a guarda Pegar os bichos que quisermos para comer E o que nós vamos fazer? Para Antes que a guarda do leão fique pronta Tu dê essa ideia Pois é, manadas de animais Hebrei se espaltará Hienas e abutres Há, 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 há Suis O papo de ciclo da vida Há, 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 há O Caio não manda na gente Não Nós só temos que aproveitar O ciclo Há, 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 há Afastar Mas só que isso depende Há, 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 há Nós só temos que aproveitar Há, 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 há Bem, parceiros Cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acustar Pra apagar Nós só temos Pra apagar A noite está Pra apagar A noite está A noite está Pra apagar Der o que as morder Há, 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 há Há, 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 há Alvo à vista E aí? Oi, Kion. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no cabrinho. Duende de boco. Ah, não! Agora não, bunda. Eu tô com pressa. O quê? Por quê? Parece. Vai, Zebo. Pule, pula. Mandou bem, Best. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a cabrinho. Oi, gente. Ajuda. O que que tá pegando, Kion? É que nós é rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu quero as terras do reino e defender o ciclo da vida. Eu tinha um suricato. Nada pessoal, bunda. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion. Pode apostar suas pintas. Tem razão. E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion. Mostra o rugido. Tô por causa do seu rugido. Espera. Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar. Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Então, esse é o rugido. Foi bem... diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu falo com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Cargar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos... Olo tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe. Por favor, Kion. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas só pra prender... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas. E o Janja tá liderando-las. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... E pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... Ien. Com meus amigos... Ien. Kion. Sim, Kion. Eu sou o seu avô. Observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Simba está preocupado. Mas ele se preocupa. Sempre será fácil. Então... Talvez controlar. Primeiro é super alto. E depois é só... Do Kion. Confie nos instintos. Até o fim das terras. Confiar nos instintos. Só começou... O que avisa as hienas qual é o próximo alvo. Escazelas. Já deveria ser suficiente para todos eles. A manada está morta. O quê? Não. Eles não entram por comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida. O mais forte. E o de melhor visão das terras... As hienas fedorentas. Calminha, Bunga. O plano. Quer dizer... Se todos vocês quiser... Caiam. Bunga. Pule. Você... Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... A guarda do leão defende! Boca, Zanon! Procurando alguma coisa, Penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga! Passando! Jovem! Do leão, do Kion! Que horrível! A logo dela! Eu sou a mais rápida. Mas o que que eu vou... Deixa comigo, Kion! Dessa vez, o seu amigo... ...atrás daquela pedra! Não consigo chegar, mas... Usada! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga. Pode ser fe... A Kiara está salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Kiara! E o que estava fazendo quando escolheu eles? Não! É melhor vocês, seus amigos, irem embora... Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma... Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Turma! Esse é o ungido! Resolviram? Uau! A próxima não será tão fácil. Ha-ha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora. Hora! Isso que o sol toca... É o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Brutal! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Alto! Kion! E você não deu conta dele! Meninos! Amigas hoje. Porque eu... Tô treinando pra... É só! Pelo menos, eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega! Vocês dois parou! Já tá bom! K- Kion! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Das elas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não até... É um dia de brincadeira e de... Só derrete toda preocupação... Uma boa e com razão... Chão... E se condenar, tem que arrancar... Tu vem brincar... Pela estágia é um dia bonito demais... Quase? Punga! Pô! 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 Paz o reino avançar... Pô! Paz o reino avançar... Paz o reino avançar... Paz o reino avançar... Paz o reino avançar... Eu te peguei, Bunga! Ainda não! Peguei! Uh! Ah! Ela caiu sombria! Muito menos eu! É que... Meu... Oso quando pava a terra sombria! Sabe o que mais disse? Bunga! Bunga! Ah! Jumbo Zuma! Ah! Pena que não sobrou carne pra você! Já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnoto no almoço! Alguma... Pra onde ele foi? O que é que estão fazendo? Falem! É isso que eu chamo de almoço! Junko! Chazer! Tragam ele pra mim! Rave cabiza! Bunga! Se li... Matata! Sai logo da... Do que eu sou a capaim! Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombria? Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave cabiza! O que? Mãe! Kion! Como foi que você rugiu naquele chão? Aí! Bunga! Acreditável! O rugido do Kion? Foi! Não, Rafiki! Com certeza ele não... Eu ouvi sim! Mas é que... É uma... Acabou, Simba! Precisa contar pra ele! Mas, Nala... Chegou a hora! Hora de quê? Filho, vamos conversar... Eu já sei tudo dessa história melosa! É mesmo! A gente ouviu seu rugido! Diferente? Diferente, você diz! Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion! Ele vai tornar você o... Não, não, Sim! A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem! Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui! Pai, que lugar é... A guarda do leão! Ah! Eles deviam fazer um... Ah! Sim! Hum, já melhorou muito! Já chega de tanto segredo assim! Vai, me conta de uma vez! E defende o ciclo da vida! Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão das... Sempre! Infelizmente, meu filho... O seu avô, Mufasa, tinha a sua idade... Tom do rugido! O rugido fez o Ska... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei... Em vez de dar-se a destronar o Mufasa... Quando a guarda do leão... Para destruir a guarda do leão... O poder do rugido... Completamente! O rugido é um tão muito poderoso... Maldades cruéis... Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você! É sim, Caio! Legal! Mas... A tarefa vai ser reunir o mais corajoso... O mais... De... Pode deixar! Você... A... E... Bumba! Creditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda! Espera! Uau! Eu! Líder da guarda... Caio! Caio! Dá pra parar de me jogar... Hakuna Matata, Bunga! Papai disse que a guarda do leão... Precisa do que eu vou convidar... O animal mais corajoso do reino... Caio! Eu posso não ser... O maior hotel... Que nem de ninguém... Eu sei, Bunga! É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão... Como é que é? Se juntar à guarda do leão... Succas! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba... Parece a Zuri, amiga da Kiara... Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri! Estou presa! Ai, você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes... Numa boa... A gente ajudava o Simba a tirar as carras... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Três... Um... Dóis... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Ah, tá legal, Bunga... Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma árboa... Ah, oi, Kiara! Você achou muitas gaz... E depois caiu de cara... Juntos! Ah, então... É mais um! Ah, tira! Tira de mim! Ah! Oh, turma! Pessoal! Escuta! Só! A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino... E defende o ciclo da vida! Acreditável! Como é que é você e o... Ele! Me mandou reunir os melhores das terras do reino... Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão! Isso, isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que perguntar! Zom, zom, zom! Zom, zom, zom! Pra todo mundo sem esse... Zom, 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 zom! Quem não se comode se há... Zom, 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 zom! Apareça... Como uma abelha voando pelas árvores... Zou, zom, zom! Zou, zom, 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 zom! O meu é melhor! Zou, zom, 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 zom! Se aviciga então! Zuka Zama, zom, zom, zom! Zou, 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 zou! De surpresa! Zama, 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 zom, zom, zom! Zuka Zama, zom! Vai, vai, vai! Zom, zom, zom! Uma abelha, uma be... Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer beste... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Cori, vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. O Cion não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Cion reunir uma nova... O leão acabou depois do Scar... Arô, é claro o quê? Não sabe das histórias do reino. Pelo menos é. O quê? Um leão morre em rir? A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Cion falando. Sim, a guarda do leão do Cion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que, com a guarda, pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu desce a ideia. Pois é, manadas de animais. Hebreia se espaldará. Hiena se aputre. Há, 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 há... Sois... O papo de ciclo da vida. Há, 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 há... O Caio não anda na gente. Nú! Nós só temos que aproveitar o ciclo. Há, 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 há. Afastar. Mas só que isso depende... Há, 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 há. Nós só temos que aproveitar. Há, 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 há... Bem, parceiros, cheguem mais! Nossa chance vai ser... Vão logo acostar pra atacar Nós só tem pra atacar A noite está pra ordenar A noite está pra atar Dar o que as mordeu Alvo à vista E aí, Alvo? Oi, Kion Que bom ver você Oi, Zebo Oi, pessoal Quem quer escorregar? Regada no capricho Doente equivoco Oh, não! Agora não, bunda Eu tô com pressa Quê? Por quê? Parece... Oente! Pule, pula! Mandou bem, Best Legal Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente, ajuda O que que tá pegando, Kion? É que noite rápida e de melhor visão das terras do reino É por isso que eu quero as terras do reino e defender o ciclo da vida Não tinha um suricato Nada pessoal, bunda Logo vi São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion Pode apostar suas pintas Razão E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion Mostra o rugido Tô por causa do seu rugido Espera Rugido Ah, é verdade Você tem que mostrar Ok, tá bom Eu mostro o rugido Licença Cuidado Então, esse é o rugido Foi bem... diferente É um rugido Não foi o rugido Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara Pai Obrigado, minha princesa Pai Se pediu ao Bunga Que fosse da guarda do leão Eu falo com meus amigos sobre isso Seus amigos? Cargar com seus amigos? Não estou brincando, pai Meus amigos Ono tem a melhor visão E o mais corajoso Leões Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute A guarda do leão não é uma brincadeira Entre a... De quem estiver na equipe Por favor, Kion Pai, seriamente Tão seriamente quanto Kiara Mas eu levei tudo muito a sério Zinho Nada E sempre contra o vento Pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não O ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas Só pra prender... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas E o Janja tá liderando elas Tenho a impressão De que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara Toma cuidado Todos Mas agora Talvez os melhores não... Mais Decisão Mais Então Recorrer Preciso de Não foi E em Com meus amigos O Iiiiim Kion Sim, Kion Eu sou o seu avô Observando você Está prestes a embarcar Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a Simba está preocupado Mas ele se preocupa Sempre será fácil Então Talvez Controlar Primeiro é super alto E depois é só Do Kion Confie nos instintos Bem Até o fim das terras Confiar nos instintos Só começou Todos já vão saber Qual a hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha atenção Agora é a hora Sim Sim Caio O que avisa as hienas qual é o próximo alvo? Esgazelas Já deveria ser suficiente para todos eles é a manada estar morta. O quê? Não. Eles não encontram por comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Senba disse? E daí que não é rápida, o mais forte e o de melhor visão das terras das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Plano. Quer dizer, se todos vocês quiserem... Caiam. Bunga. Pule. Você. Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu, a guarda do leão defende! Chuka, Zanah! Procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? E vai, Bunga. Passando! Tifu, a guarda do leão do Kion. Ele... Que horrível. Tá logo a dela. Eu sou a mais rápida. Mas o que eu vou... Deixa comigo, Kion. Dessa vez, o seu amigo... O que eu sou a guarda do Kion? 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 Não consigo chegar, mas... Uh! Ah! Osana! O que eu sou a guarda do Kion? O que eu sou a guarda do Kion? Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga. Pode ser fe... A Kion está salva. Ótimo. Manda eles se juntarem... Mamãe, papai... Que ra... E o que estava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora Defendemos o ciclo da vida Você e sua turma Turma! Esse é o ungido! Resolviram? Uau Será tão fácil Ele está pronto, chegou Chegou a hora Ora, isso que o sol toca é o nosso reino Algum dia, quando você for rainha Cuidado, fruta Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo No alto Caiam E você não deu conta dele Meninos Amigas hoje Porque eu estou treinando para... Pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida Chega, vocês dois parou, já tá bom E... Caiam Para onde fugir, Bunga? Você que pensa Suca! Vem me pegar se puder, cara! Gazelas, Kiara Eu vou pegar o Bunga Ai, eu não acredito É um dia de brincadeira e de... Só derrete toda preocupação Uma boa e com razão Chão Eu peguei, Bunga Ainda não! Peguei! Ela caiu sombria. Muito menos eu. É que... Eu uso quando o papo é terra sombria. Sabe o que mais disse? Bunga! Jumbo! Jumbo! Pena que não sobrou carne pra você. Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Jumbo, Chazer, tragam ele pra mim. Rave cabiza. Bunga, se li... Matata... Sai logo do que eu sou capaz de... Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombria... Do medroso! Gato medroso! Gato medroso! Gato medroso! Gato medroso! Não! Rave cabiza! O que... Ma! Kion! Como foi que você rugiu daquele ch... Foi impondo acreditável! O rugido do Kion? Foi! Ah! Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim. Mas é que... É uma... Acabou Simba. Precisa contar pra ele. Mas Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho... Vamos conversar. Eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo! A gente ouviu seu rugido! Diferente? Diferente você diz! Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion. Ele vai tornar você o... Não, não sim. A guarda do leão? O que é isso? Ah... Tá bem. Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... Está a guarda do leão. Ah! Eles deviam fazer uma... Sim! Hum... Já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser... Do mais rápido. Do mais forte. E de melhor visão das... Sempre! Infelizmente, meu filho... Do seu avô, Mufasa. Tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escar... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando a guarda... Para destruir a guarda do leão. O poder do rugido. Completamente. O rugido é um dom muito poderoso. Maldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É... Sim, Caio. Legal! Mas... A tarefa vai se reunir o mais corajoso. O mais... Pode deixar. Você... Aqui. Bunga. Creditovel! Melhores leões da Alcatéia pra guarda. Espero. Eu... Líder da guarda... Caio! 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 É... Dá pra parar de me jogar... Hakuna Matata, Bunga. Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primitivo. Caio! Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga. É por isso que eu... De pedra, incêndio, inundações. Eu ficaria do... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri. Estou presa. Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa bolsão. A gente ajudava o Simba a tirar as garras... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Seis... Um... Dois... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Tá legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah, eu quebrei uma árboa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! E também... Ah, tira! Tira de mim! Oh, turma! Pessoal! Escuta! Sofa a guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Acreditável! Como é que é você e o Belly? Me mandou reunir os melhores das terras do reino. Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está... Trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tchuchimão! Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Apareça! Como uma abelha voando pelas árvores! Zuka Zama Zom! Zuka Zama Zom! Zuka Zama Zom! Zom Zom! O meu é melhor! Zuka Zama Zom! Zom Zom! Se avessiga então! Zuka Zama Zom! Zom Zom! Zsa! Zuka Zuka! Zama Z... Zamba Zom Zom Zom! Zuka Zama Zom! Zuka Zamazom! Vai, vai, vai! Zom Zom Zom! Uma bela, uma bela! Zuka Zama Zom! Zom Zom Zom! Zuka Zom Zom! Zuma Zom. Zuka Zamba Zom! Zuma Zom... Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão! Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer bestia. O Bunga! Você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? A culpa é toda de vocês dois. Caiam, não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não. Mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Caion reunir uma nova... O leão acabou depois do escar... Ah, arô. É claro que não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. O quê? Um leão aqui? É! A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caion falando. Sim. A guarda do leão do Caio. Ganhar a confiança das terras. Terra sombria. Eu falei que... Como agora? Pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu dessa ideia... Pois é, manadas de animais. Hebreia se espaldará. Hienas se abutres. Ha! 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 O papo de ciclo da vida. Ha! 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 Nós só temos que aproveitar o ciclo. Ha! 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 Mas só que isso depende... Nós só temos que aproveitar Bem parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar Nós só temos que aproveitar A noite está A noite está Dar o que as mordeu Alvo à vista Oi, Kion Que bom ver você Oi, Zebo Oi, pessoal Quem quer escorregar? Pegada no capricho Tu é Indique Moco Oh, não Agora não, bunda Eu estou com pressa O quê? O quê? Pule, pula Mandou bem, Best Legal Não quis ser má Quando disse que ficam engraçados Escoçando a ca... Oi, gente Ajuda O quê que está pegando, Kion? É que noite rápida E de melhor visão das terras do reino É por isso que eu As terras do reino E defender o ciclo da vida Meu tio, Suricato Nada pessoal, bunda Logo vi São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion Pode apostar suas pintas Razão E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion Mostra o rugido Estou por causa do seu rugido Espera Rugido Ah, é verdade Você tem que mostrar Ok, tá bom Eu mostro o rugido Licença Cuidado Então, esse é o rugido Foi bem... diferente É um rugido Não foi o rugido Isso foi... Pai O que eu disse? Muito obrigado, Kiara Você... Pai Obrigado, minha princesa Pai Você pediu ao Bunga Que fosse da guarda do leão Eu falo com meus amigos sobre isso Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai Meus amigos... Olo tem a melhor visão E o mais corajoso... Leões Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute A guarda do leão não é uma brincadeira Entre quem estiver na equipe Por favor, Kion Pai Seriamente Tão seriamente quanto Kiara Mas eu levei tudo muito a sério Zinho Nada E sempre contra o vento Pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não O ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas Só pra prender... O que o Mezingo tá fazendo ali? Ienas E o Janja tá liderando elas Tenho a impressão de que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara Toma cuidado Todos Mas agora Talvez os melhores não... Mais Precisão Mais Então Recorrer Preciso de Não foi E hein Com meus amigos Sim Kaion Sim, Kaion Eu sou o seu avô Observando você Está prestes a embarcar Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Simba está preocupado Mas ele se preocupa Sempre será fácil Então, talvez... Controlar... Primeiro é super alto E depois é só... Do Kaion Confie nos instintos Bem... Até o fim das terras Confiar nos instintos Só começou Todos já vão saber Qual a hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha atenção Agora é a hora Sim Que avisa as hienas Qual é o próximo alvo Escazelas Já deveria ser suficiente Para todos eles A manada está morta O quê? Não Eles não entram por comida Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é rápida O mais forte E o de melhor visão das terras As hienas fedorentas Calminha, Bunga Plano Quer dizer Se todos vocês quiserem... Kaion Bunga Pule Você Você tem a melhor visão Forte Nós somos a guarda do leão Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu A guarda do leão deve... Ah! Fucas, Ana! Ah! Procurando alguma coisa, Penugem? Ah! Quem é que corre mais rápido do que eu? Ah! Ah! Entenderam? Ah! 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 E... Vai, Bunga! Passando! Oh! Ah! Ah! É do leão do Kaion? Ha, ha! Ele... Que horrível! Está logo até ela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu... Deixa comigo, Kaion! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar, mas... Uh! Ah! Osama! Fique, Kiara! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara está salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Que ra... E o que estava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora... Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Turma! Esse é o ungido! Resolveram? Uau! A próxima não será tão fácil! Ha, ha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora! Chegou a hora!